2.670 Mostrar a toda a gente o mundo louros é capaz 26.70 louros, periferia A saga continua enquanto nasce o novo dia RTS Zambujal, la mafia infantado Para todo o fucking tuck agora julgo a ser pesado Só te dou um conselho, vai com Deus e tem cuidado Não sigas o caminho destes putos do bairro É um poço de amizade já muito criado Agora ponho a mão no fogo e nunca saio queimado Para todo o falso que quer ser encarado Nunca esqueço os meus campangas, tens amor cotibado A mentira é traiçoeira e tu vais afilado Por erros cometidos entre amigos no passado Estou mais que orgulhoso por não ser como tu E rebaixas os outros para seres o número 1 Não me interessa de onde vens, oh que merda fazes 26.70 outlaw meu rapaz Agora a cena mudou, louros já não é com mudantes Uns querem ser morangos, outros dão para traficantes Negócios ilegais, nine millas e tirantes Business obscuros, putas drogas diamantes Querem ser soldado mas não chegam aspirantes Caem pelo caminho vão para um lugar distante Por isso eu conservo a amizade Infantado e zambujal são relatos da verdade A força da gravidade passa com simplicidade Como a nossa amizade com capacidade De formar uma irmandade 26.70 é demais 100 limas mais pesado que alcatraz Astrass, meu flow é demais Já cambia de maneira que eu fico incapaz Diz crítica ou não Onde vem de explicar Nem que a boliga Nem que o fadiga C'est a beauté e a qualité do hip-hop português Ton comercial não é fácil Amor rap do quartier Ligas Outlaws Hip-hop criolista Entregue na nossa mão Não está confiando em nós O risunioso del dipó O risunioso del dipó O risunioso del dipó O risunioso del dipó Não está confiando em nós O risunioso del dipó 26.70 é demais Sambujal de infantado Porém só cunhar a paz Continuamos sempre em frente Sem tudo que olhar para trás Vamos chegar a toda a gente Tudo louros é capaz Sejam lá quais forem os caminhos que tomamos Criticados pelo que pensamos Por aquilo que sonhamos Acreditamos E vamos sempre acreditar É a nossa fé Que nos faz continuar A lutar Neste mundo de barões Cabrões Que não pensam nas suas ações Reflete E tira conclusões Efetua As tuas próprias decisões Um dia após o outro Vai vivendo a tua vida Seja de forma honesta Ou pura vida bandida Tens que te orientar Conhecer Conquistar Luta pela vida Que ela vai te compensar Nunca curte e riqueze Que ata a fala Nem a costa Bem flã Nem a frente Olha-me o quinto dar as respostas O que gosta É para desgaia Malcriados É cima baia E que tem bataqueros Lica Tem cobardos Nunca crê Perdi tempo Com marafocas bastardos Um, dois, três É mais um besqui Não há talhapo RDS Tens lá máfia Zambujal Com infantado A minta pega na microfone A minta pega Minta pega Minta flã Minta pega na torna Movimento e pisado Zambujal com infantado Nuta com minuta Baby, todo dia contastado Nuta lembra sempre de nós tempo passado Fui eu, próprio Espanha, bro, Marqueu Não sabe como é que a niga bué de mel Banhar eu também, João Cocó Amigos tão com pó Nunca tá esqueci de minha primo rock Com o filho, com o filhinho Eu segui-lhe a caminho A nós é tudo amigo E a Cuba vai fugir e diz de desí Logo capi, infantados, ambos já de louro Bota a tiga ali, bota a base, a sorris Gosto em que tá falha A minha estalina, com o bico de migalha Não tem que tá desgalha Nem de qual MC, até bem farmácia Com a Maradona, movimento é bruto Sim a palha, nunca tá esqueci de jota Bangada com o malão Não tá repa hoje, ontem e manhã Não tá repa hoje, ontem e manhã Não tá repa hoje, ontem e manhã Oi ela, Portugal, calma o que está Não sabe muito bem, malíquita Não tem que te orientar Não tem que te aproveitar Sim podia, não te mudava de planeta Mas pa modi, pa modi queres contar o peta Eu sabe muito bem, que não gosto é de caceta Acabou da pama criado Mais um beza, minta, flow Zambujaro, por infantado 2670 é demais Zambujaro, infantado Por encobunhar a paz Continuamos sempre em frente Sem nunca olhar pra trás Pra mostrar a toda a gente Do que Louros é capaz 2670 é demais Zambujaro, infantado Por encobunhar a paz Continuamos sempre em frente Sem nunca olhar pra trás Pra mostrar a toda a gente Do que Louros é capaz Do que Louros é capaz Yolio Lier Zambujaro, infantado Trlapá Zambujaro, infantado Conexão, de a paz Pega o mat Quedualiza Magy Sous Lier Restros R&K Hazard Swe deploy B&M DCP Música